Nossa, nossa diversão, a gente anda, quebra, nós arruma A gente anda, quebra, nós arruma, assim vai ir, não tem problema Nossa, olha o barulho da turbina, o ônibus de 16 óbvulas é tesona ali, ó Nossa senhora, mano, salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, o terceiro episódio da Saveiro Surf, 16 válvulas, tudo que dá Deixa eu descer aqui Nossa senhora É isso aí galera, ó E eu convido a todos a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, é muito importante galera, faz toda a diferença Então, já que tá começando o vídeo, já aproveita, clica aí no sininho, ativa se você ainda não é inscrito E aquele like que faz toda a diferença e ajuda a TPS 101, beleza? Então, bora lá, que agora é a Saveiro, tudo que dá e o terceiro e último episódio, bora! A turbina é pra 850 de motor, eu chuto que vai ter um 700 de roda 750, 700 de roda Turbina é pequena, né? É pequena Vai andar na rua? Vai andar na rua, tá com álcool, né? Bancinha e tal, mas 49G melhorada Double, double 49G melhorada Ai, ai, mas o comando pequeno dá uma diferença na rua, é um monstro, né? Que você anda com o carro muito liso, né? É o tamanho assim, né cara? Tipo, é, na verdade o comando é original, então teoricamente como a injeção ajuda, é pra ficar um carro confortável O problema, é a única diferença, né? E o problema que eu vejo, pra acertar a baixa, assim, é que a borboleta é grande Entendi Que tamanho que é a borboleta? Aqui eu acho que é 60 60? É, eu poderia diminuir um pouquinho, cara Minha personalização é toda 2,5 Eu podia diminuir um pouquinho, que eu acho que ia ficar melhor Isso aí, galera, a gente chegou aqui Depois que você vai vir ali, eu vou desligar o carro, você olha o tanto que a turbina vira Beleza, vamos ali Deixa eu descer já do carro aqui Aqui não tem preço não, galera Saber o surf, toda montada, rolezão top Bolê monstro, mano, cê é louco, velho Ó, abre aí pra nós ver a turbininha Vamos ver se dá pra ver ela girando aí Ó Tá girando ainda, mas não dá pra ver, mas tá girando Ó o barulinho Ó Não parou ainda não Não para, tá girando ainda Nossa senhora, que rolezão monstro, hein, mano É isso aí, ó É pra frear Um pouquinho de pressão vem mesmo Dá mesmo É uma tampinha de elevatório que tá ruim a hora que freia ali Quando põe um pouquinho de vento É isso aí, galera O vídeo externo vai ficar pra próxima, né, Amilco? Não deu Deu um problema no câmbio aí Deu um barulhinho no câmbio ali Deu duas largadinhas Já estão estranhadas Vamos tirar o câmbio aí Vamos dar uma olhada É isso aí, carro turbo É isso aí, né, Amilco? Não tem jeito Você é um fio Você mexe um pouquinho E daqui a pouco o gasto é o mesmo E vai indo É isso aí É o hobby nosso É a nossa diversão A gente anda, quebra, nós arruma A gente anda, quebra, nós arruma E assim vai indo Não tem problema Gasta mais, um pouquinho mais que o Fih É, não tem problema É isso aí, galera Então vai ficar pro próximo vídeo A parte externa E quase uma hora de rolê, hein, mano Fomos lá em Caçapava e voltamos Em Caçapava e voltamos A cidade dos carros mais rápidos do lado É, isso aí É verdade O Amilca tá requisitado A galera do Clube dos Trinta aqui Já tá aqui também na área Filmar E aí, Gil, vamos finalizar o vídeo aí Você que contribuiu no projeto, Gil? O Gil contribuiu no projeto A gente doou a casa, né Doou a casa, estacionamento E as ferramentas E as ferramentas Deveu quanto aí, estacionamento Três anos e meio Três anos e meio de estacionamento Deve dar por baixo Uns vinte, trinta mil Nossa Foi na conta, então Ô Gil, pra finalizar o vídeo A galera Muitos vão conhecer das antigas E um telaco sempre total Curitiba, depois Piracicaba Tem bastante história Tem vinte anos E agora vai o retorno Daqui a pouquinho É isso aí Pra quem não conhece, galera Tem vídeo seu na internet Tem Gil, qual categoria que você... Sempre Turbo A Turbo A Turbo A Vai vir um Turbo A ali, então? Sim É isso aí, galera Não sabe quando Ano que vem tá pronto Ano que vem tá pronto Sensacional, galera Olha, a hora que você tava acelerando Puxou pra que lado? Pra... O meu lado, pra esquerda Pra lado esquerda E você tirou o pé Continua puxando pra esquerda? Vem puxando um pouquinho Vem puxando E eu... Aquilo ali que eu tô com o volante inteiro virado Ela ainda tava... Você acelerando Puxou pra esquerda E você tira o pé Puxou pra esquerda Então não tem... Não é bolacha nada, não Porque normalmente é... Inverte, né? Igual se tivesse tracionado Alguma coisa, sei lá Não, ali deu medo Ali deu medo, mano Eu já tinha dado uma... Uma ou duas viradas Foi de boa Foi tranquilo Essa... Essa eu não sei o que aconteceu Essa foi pro lado Tem coragem, Joe? Ok Dá o celeiro? Ah, você ajuda pra caralho, velho Urra, mano Pensa num cara foda É Funcionário do Gil aí Mas trabalhou numa das melhores oficinas aí da região Já tem um know-how já Antigo já aí Tratamentinho dos pneus aí Que me ajudou a fazer Fazia muito lá, né, Nancy? Aonde você fazia? Não, lá no... 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 Aprendeu junto... Dureza, dureza veio pra quanto? Junto com o Checha Junto com o Checha O Checha falou que não trata pneu? Que isso, Pedro Fala aí Revela aí, revela aí Muito, muito, muito Valeu, valeu, valeu Ah, entendi A receitinha veio da... Ali, filho Fez tudo aqui pra mim depois Aquelas fotinhas do Instagram Que a gente postou lá tudo Tratando pneu e dureza Nancinha sabia tudo já É Nancinha é foda É cacu véi então, mano Top Ajuda pra caralho Ajuda a fazer a barra Colcando, tirar a cama Bicho é foda Ele vai ter que desmontar de novo aí É Outra vez, né Nunca para de mexer Não acaba nunca, né Não acaba nunca Chega aqui e fala assim Aí, Nancy Quanto tempo você não te vejo na corrida Ele olha pra mim e fala O que você quer caralho Já sei já Chegou já que esse papo Já sei Top demais Ó, Milka Pra finalizar o vídeo A gente tava comentando aqui com o Gil Gil E agora, o que você tá ganhando? Ganhei muito troféu Os do lado de cá Quando eu tava uns 20 anos 20 anos Agora Só aqueles de cima Mas tá voltando Ô, tá voltando Tá voltando, hein Tá voltando Com certeza Arrepia É Tem saudade? Muita É isso aí O retorno É isso aí Parabéns, mano Tá bem Tá bem assessorado Então, a Milka Aí ajuda, né Dá uma força, né Relaxa Sede a casa Sede a família Só tirar da tomada Acho que Nesse mundo de carro turbo Sozinho Você não vai a lugar nenhum, né Não vai Não vai De jeito nenhum É isso aí Deu uma enchida Deu emocionada Sim, com certeza É isso aí, galera Tá no sangue Parabéns aí Família É nóis Valeu É nóis É isso aí, galera Top E o vídeo Pra parte externa Vai ficar Pra próxima Deu probleminha É isso aí, galera Aproveita aí Espero que você tenha gostado Do vídeo E sensacional E a gente vai acompanhar Também esse projeto Aí, ó Tamo junto É TPS 101 É nóis Fica com Deus E até o próximo vídeo Fica com Deus Fica com Deus Ó O que é bom? Fica com Deus Fica com Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Saiu, mano? Saiu o pneu da roda Sem lucro Bota fé, eu acho Acho que foi isso